Música Levante essa cabeça, não é a hora de parar Não entregue sua mente para o mal E se alojar em posto de ir Seu coração Música Muitas almas se depenem tanto de você Deixe essa reflexão de sustença Afordar a sua fé Mude agora o cenário de você Música 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 Continua te guardar Música 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 Música